Olá noveleiros, no vídeo de hoje vamos ver como está atualmente o ator Cláudio Lins 18 anos depois das gravações da novela Esmeralda Brasileira Cláudio Viana Lins é um ator, cantor e apresentador brasileiro é conhecido pelo extenso trabalho nos musicais incluindo Ópera do Malandro, Nada Será Como Antes, Rock Hill O Musical Elis a Musical, O Beijo no Asfalto e Garota de Ipanema O Amor é Boço O Amor é Boço